É pra bater no paredão! É pra bater no paredão! Mas os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Eu vou meter o louco Ou não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo O átua safadão Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Olha se tem Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Essa noite, essa noite Tem que aparecer a noite Chama todo mundo que hoje tem Tem que aparecer a noite E os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver O que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar Chama todo mundo, Rafinha, bora verguinho Bora, bora, bora Tem que aparecer a noite Vamos, Junão Vai todo mundo, Junão Tem que aparecer a noite Eita Tem que aparecer a noite Eu disse Tem que aparecer a noite Essa noite Essa noite Oi Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Eu disse Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.